Fala galera, estamos aqui no Sass, em um evento super épico de manada de maiasauro. O nosso objetivo aqui é tentar sobreviver, chegar ao final, que é seguindo aqui reto, subindo, a gente vai passar em um laguinho e depois a gente vai chegar basicamente no aviário. É só isso mesmo, vamos ver se a gente consegue sobreviver. Já tem os alossauros ali na espreita esperando a gente começar a correria. Eu também posso me alimentar daqui a pouquinho, enquanto a gente aguarda chegar mais maiasauros, olha só quantos, tem bastante aqui né. E olha só o tamanho disso aqui. Caraca, é alto? Muito alto. Mas vamos deitar, recuperar um pouquinho, na verdade está 100% basicamente, mas vamos ficar aqui junto. Socializar né, socializar. E aí daqui a pouquinho já começa a correr. O maia líder já deu o grito. Opa, os alos estão bem ali do lado. Agora, 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 vai, 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 corre, corre, corre. Olha os alos ali, ih, aquele lá já era. Vou pegar aquele lá, mordeu. Ih, rapá, tadinho dele. Olha os alos bem atrás da gente aqui, ó. Já vou ameaçar. Não vai pegar hoje não. Hoje não, alo, hoje não. Caraca, eles estão sinistros, vindo. São três alos? É, são três. Ou quatro? Por isso que não tem mais um. Ih, rapá, tem mais um aqui. Nossa! Do nosso lado eu nem vi. São dois, cara, são um, dois, três, quatro, cinco alos. Dá cabeçada nele, dá cabeçada nele. Dá cabeçada em mim, vem me dar cabeçada. Toma, toma cabeçada. Aí, acertei. Opa, opa, opa. Opa. Esse aqui é o Goku, quase. Toma mais cabeçada. Toma. Aí, acertei ele. Ih, rapá. Estou muito atrás de mim, sério. O outro dá cabeçada ali. Eu sou um dos últimos. Carre, carre. Ó, o outro veio me proteger. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Aí, ó. Chegamos. No laguinho. Perfeito. Vou tomar um pouco de água. Os alos ali tem um machucado que eu vi. Caraca, olha esse cinzinho aqui. Tadinho dele, véi. Tá muito ferido. Fica tranquilo aí, bro. Fica tranquilo. Caraca, ele tá muito machucado. Vou ameaçar aqui, ó. Ali tem um halo caído. Eu dei um grito pra ele. Vamos voltar, vamos voltar. Bora, bora. Beleza. Vou deitar aqui, recuperar um pouco. Fica de boa. Tem alguns que estão tomando água. Tranquilo. Os alos provavelmente devem ter pego alguém. Sério. Eles não estão aqui. Então, provavelmente devem ter pego algo. Tadinho, galera. Perdemos o Maia. Seja lá quem for. Hip Maia. 20 minutos depois. Nós já estamos seguindo viagem agora. Se afastando do laguinho. Os alossauros devem estar lá atrás. Não sei. Ou fizeram a volta. Eu espero que eles estejam lá atrás com uma carcaça. Se pegaram, né? Não sei. Nossa, galera. Sério. Mó medo. Tristeza aí pelo nosso amigo. Ih, rapá. Mais alos. Chega! Eu não aguento. Eu não aguento. Ou são os mesmos. Se bem que eles poderiam ter pego a gente. Sei lá. Naquele laguinho, né? Não pegaram? Mas devem ser outros. Opa, que tem comida aqui. Deixa eu me alimentar um pouco. Aí, ó. O outro tá comendo aqui. Bora, bora, bora. Peraí. Aquele cinzinho ali é o machucado? Eu acho que era. Bom, vamos seguir. Bora, maiada. É aqui na frente que eu escutei um grito de alo. Vamos ficar atentos. Ali, ó. Ih, rapá. Corre, 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 corre. Nossa, eu não do nada, velho. Ih, vai pegar. Eu tenho que cuidar pra não cair e quebrar a perna aqui, porque senão já era. Ih, tão mordendo. Eu vou tentar dar uma cabeçada aí. Ah, vou pegar o cinzinho aqui. Nossa, olha só. Toma, dei cabeçada. Acertei. Ó, o Maia caiu aqui, coitado. Corre. Ai, tô meio mordida. Ai, tem um. Ai, socorro. Não. Não. Ai, ó, dei o lé, dei o lé. Ah, socorro. Ah, não. Não vou conseguir sobreviver. Tá, me afastei, pelo menos. Vou ficar afastado aqui no canto. Aqui, ó. Beleza, vamos ficar aqui. Nossa, olha o Maia correndo ali. Olha o Maia correndo. Ih, rapá. Tá atrás dele. Vai pegar. Espero que ele não me veja. Passou pra lá, passou pra lá. Nossa, galera. Eu já tô aqui com um desagramento perfeito. Fiquei deitadinho aqui um pouquinho. Nossa, muito bom. Muito bom. Tá passando rápido. Recém fiquei com um desagramento na real. Nossa, será que eu vou sobreviver? Ih, rapá. Será que eu vou conseguir ficar vivo? Não quero nem olhar pra trás, porque geral deve estar sendo pego lá no fundo. Ó, tô ouvindo os gritos deles já. Ih, rapá. Rápido, cura, 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 cura. Eles estavam passando ali do lado, ó. Bem ali, ó. Ó. Dá pra ouvir eles gritando e correndo, eu acho. Ó. Eita, nossa. Rápido, cura, cura, que eu quero me levantar e sair daqui, pelo menos. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Aí, pronto. Já passou. Perfeito. Eu vou correr pro outro lado, porque provavelmente deve estar um ataque sinistro lá de Alossauros contra a Maya. Então, eu vou correr por aqui, vou tentar fazer a volta e chegar no nosso objetivo. Ó, tô escutando o Alossauros gritando já. Pelo menos vários Alossauros. Vamos por aqui, ó. Coitados dos Maya, velho. Estão gritarendo, estão lá pra baixo. Não dá pra ver daqui, mas eles devem estar lá. Bora, bora, bora. Eu vou fazer toda essa volta. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Aqui, ó. Vamos por aqui. Ó. E ó, o Alossauros gritando. Tô me curando rápido até. Vocês perceberam? Foi bem rapidinho. É sim. Ali tem um riozinho. Acho que dá pra seguir ele e subir. Tem alguma coisa me seguindo? Não, não tem nada. Nenhum alo. Perfeito, eles não me viram. Ô, o alo ali, ô, o alo ali. Ih, rapaz. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos por aqui, ó. Tá, vamos deitar, a gente tá quase chegando. Eu vou deitar e recuperar um pouco mais. Fica bem aqui. Aí, perfeito. Eu acho que eu escutei o Maiasauro. Tá chegando aqui. Eu já me curei completamente, como vocês podem ver. Olha só. Eu tô aqui, ó. Com praticamente nada. Tá tudo a tela normal. E ali tem o Maia, ó. O Maia ali, ó. Ali o Maia, ó. Ih, rapaz. Tem um alo atrás dele, véi. Sai daqui. Ih, ai, socorro, bate na árvore. Essas árvores. E as árvores são meninosas. E aí, Maia? Aqui, ó. Isso. Vem aqui, vem aqui. Nossa, ele tá muito ferido. Muito ferido. Ó, 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 ó. Tá procurando. E aí, beleza? Vamos sair daqui antes que aquele alo venha. Pra cá, pra cá, pra cá. Vem pra cá. Isso. Vamos sair, vamos sair. Vamos se esconder aqui em cima. Ih, ele tá muito ferido. Sério, a gente não pode correr muito. Provavelmente ele deve estar com sangramento. E aquele alo deve ter mordido ele. Aqui, ó. Fica deitado aqui. Deita aí, ó, Maiazinho. Eu ia dizer alo. Tô loucão já. Eu sou louco. Ó, ele quer seguir? Beleza, então. Vamos seguir. Vamos lá. Eu ia deitar pra ele recuperar, mas tudo bem. Se quiser seguir, pode seguir. Aqui tá o domo. Beleza, a gente tá chegando agora na linha de chegada. Perfeito. Muito bom. Infelizmente, né? Provavelmente a nossa galera lá deve ter sido pega pelos outros alossauros. Acredito eu. Até porque agora eu não tô escutando mais nada. Infelizmente. Só aquele alo lá atrás que tentou pegar esse carinha aqui. Você saiu bem, hein? Só algumas feridas? Poderia ter sido pego. É verdade. Mas a gente já tá chegando, olha só. Vamos por aqui, ó. Vou gritar pra ele. Ô. Aqui. Isso, vem. Pode vir, pode vir. Perfeito. Muito bom. Vamos lá. Eita nossa. Tô numa queadinha de FPS sinistro aqui. Bora, 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 bora. É bem aqui na frente. A gente tem que descer na cautela. Peraí. Beleza. Ó. Tô escutando alguma coisa. Outro maio ali, ó. Dá uma maiazinha ali. E aí? Beleza? E aí? Conseguiu sobreviver? Cadê os outros? Ué? Só tem você, meu amigo? Bom, então é isso, né? A gente conseguiu chegar sem salvo aqui. Olha só. Bom, pessoal. Espero que você tenha gostado, então. E se divertido. Por favor, dê seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando que aí o servidor vai estar na descrição, então é só você entrar aí e participar das regras e tudo mais. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado mesmo, de coração. Eu tô escutando... Não tô escutando nada. Tinha de escutado um aula aqui atrás, mas não. Não esquece, principalmente, de deixar o seu likezão, que é muito importante. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho